O meu casco é um louco, meu chão é um louco O meu casco é um louco, meu chão é um louco E vou comigo, você é o louco Vou desejar o meu chão, o meu chão é um louco O que é que é que é que é que é o amor? O que é que é que é que é que é o amor? O que é que é que é que é que é que é o amor? O que é 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 A CIDADE NO BRASIL Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, 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 eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.